Eu nunca fui de relacionamento sério Você chegou de repente E acendeu a chama da paixão Me encantou com seu jeito de ser Gata bonita, mas perfeita É tão lindo o amor da gente Não tenho olhos pra mais ninguém Se tô com você Se tô com você Nosso amor Ela ilude mais Gata amo você E foi em ti Que encontrei a paz Minha vida Não tem sentido sem você Pra sempre vou te amar Agradeço a Deus Por conceder você Nosso amor Ela ilude mais Gata amo você Foi em ti Nosso amor E você Nosso amor Não tem sentido sem você Não tem sentido sem você